Música Meu guerreiro, minha guerreira, acompanha comigo essa questão. É uma questão clássica do CESP-UNB sobre aplicação da lei penal no tempo. Esse é o tipo de assunto, é o tipo de questão que você não pode errar em prova. Numa prova, você vai encontrar as questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis. Toda vez que aparece lei penal no tempo, a questão é fácil. Por que você não pode errar? Porque o teu concorrente, aquele que está, concorrente de verdade, aquela pessoa que está disputando contigo a vaga, não vai errar as questões fáceis. Se você erra uma questão fácil, o que é que acontece? Você já fica em desvantagem com esse teu concorrente direto pela vaga. As questões que vão fazer a diferença são as questões difíceis. Mas se você for errar a questão fácil, já era. Acompanha comigo essa questão aqui. É possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência. Correto? Claro. Esse é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Toda vez que surge uma lei penal mais benigna, mais benéfica, ela retroage para beneficiar. Continuando. Seja para possibilitar a aplicação de pena menos severa, perfeito. Veja, eu tenho uma lei penal que eu vou chamar de lei penal X. A pena combinada para o crime, nessa lei penal, para determinado crime, X, é uma pena que vai de 1 a 4 anos. Surge uma lei penal nova, que eu vou denominar de Y. Nessa lei penal nova, a pena para esse crime, que era de 1 a 4 anos, passa a ser de 1 a 2 anos. Essa lei penal nova, como é mais benéfica, será aplicada? Com certeza. Ela vai retroagir e vai ser aplicada. Continuando. Inclusive, vai ser aplicado, mesmo se já tenha sentença, mesmo que já tenha sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença penal condenatória irrecorrível. Mesmo que já exista, ela será o que? A aplicada, ela retroagirá. Continuando. Seja para contemplar situação em que a conduta tipificada passe a não mais ser crime. Corretíssimo. Como é que eu chamo essa situação em que a conduta tipificada passa a não mais ser considerada como criminosa? O nome que se dá a isso é Abolicio Abolicio Criminis Criminis É a denominada abolição do crime. Você sabe o que é a abolição do crime? É uma lei penal nova, mais benéfica, que retroagirá. E ela é mais benéfica por quê? Porque eu tinha uma conduta que era considerada criminosa, prevista numa norma penal, e a nova lei penal vem e revoga essa norma penal que estabelecia essa conduta como criminosa. E uma conduta anteriormente criminosa passa a ser uma conduta completamente lícita do ponto de vista penal. Detonando. Ora, essa pergunta aqui, essa questão aqui, tem como resposta o quê? O gabarito você já sabe. Correto. Resposta dessa questão. Correto. Bem-vindo, estamos juntos, até a vitória, acesse nossas redes sociais. Força!